Improvável que na terça-feira que vem a gente tenha campzinho de Vavá. A gente tá tendo dificuldade em achar um time completo, mas se você quiser, 7 horas da noite da próxima terça vai ter camp, porque é semanal. Se quiser jogar com a gente, me avisa, tá bom? Já vamos aqui pro segundo mapa. Escolha da Finest e a Anarquise vem aqui fazendo avanço no sentido Mombsite B, ele já consegue eliminação pra cima dos justos. O Staven também acabou caindo pra ele, o Anarquise foi eliminado na HE do Refresh. Staven antes de cair, fez a kill pra cima do Cress, consegue trazer pro 3x3 e o Keiren e o Tessis acabam ganhando já nas eliminações, sobra apenas o Twist, agora ele no 3x1 de Glock. Opa! Alô! Que isso? Spot. Já foi spotado. Primeiro cara já tá aqui vazando, ele faz abertura, o Keiren manda espada pra cima dele aqui, é ponto pistol garantido para a equipe da Herói, que o Keiren poderia ter tentado passar a faca de novo, né? Já passou a faca na primeira vez, agora, né? Seria só mais uma. Demorou, demorou. O último campe aí foi a bala, mas eu acredito que se a gente tiver alguém embaludinho como você no time, pode dar, pode dar boa, hein? Demorou, PH, demorou. Qual o teu elo no Vavá? E aí, Ed? Como é que você tá, meu mano? Vamos lá, herói que agora puxou aqui 3 MP, foda-se, famas na mão do Staven, o Tessis foi de M4 a 1. Vão encarar uma quantidade absurda de glocks e pistolas, o Keiren leva 3 jogadores de MP9 antes de ser eliminado pelo Anarquist, famou uma grana cabulosa. O Keiren já tá com 3.200 antes de acabar o round, finalizando agora a Keiren com 6.450, já vai puxar a WP. Ó, mano, se ele não é pego de lado, ele ainda ganha mais uma, velho. Porra, o PH, ouro 3 foi meu rank máximo, hein, cara? Nunca consegui passar de ouro 3, e aí agora, as últimas vezes que eu joguei, eu peguei prata 2, cara. Eu já percebi que eu tô ficando velho e tô ficando pior. O capitão do time é o jovem Mark, o PH. Bronze. Menu armado completo, a equipe da Finest pegou o boost e não conseguiu eliminação. O Tessis tá miado, 49 de HP, o Refresh faz o avanço, tem que ir obrigado a recuar, graças aí aos utilitários da equipe da Finest. O Plessis ainda vem fazendo mais um avanço por aqui, tentando dar uma olhada pelo cimento, ver se alguém vai puxar esse smoke, que tem um gap aqui interessante. Molotov veio, pra cima do Cress, 63 de HP, obrigado a recuar. Vem o Plessis, sabe que tem gente de cima, ele acaba errando os tiros, ele faz eliminação. Acaba encontrando a equipe pra cima do Tessis, o Plessis acaba sendo devorado pela HEzinha do Refresh. Olha o Shox na marotagem, olha o Shox na marotagem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, aqui pode ser round da Spirit, hein, da Spirit, ó, meu Deus do céu, da Finest. Refresh, acabou sendo eliminado, Shox faz a kill pra cima do Karyan também, vem o Jush, encontra a kill pra cima dele. Beleza, tem um anarquista que tá muito meado, o Cress encontrou uma bala, precisa, e agora é só o Staven, tá de famas. Olha só, o primeiro armado da Finest, pode dar muito bom aqui, hein. O capintão, né, é. Mas você era AK, né, sim, 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 não, no CS eu voltei por o 4, mas já subi pro AK de novo, tá. Amém, senhor. Nossa, o anarquista acaba deslizando aqui no patinete, parecia anel do Vavá, só passou no... Meteu balinhas, é isso. Ô, PH, qual é o personagem que você joga? Só pra eu saber. Cara, MM é tenso de jogar, eu entendo, mas é... Eu não sei, cara, quando eu jogo o Face Seat, e lagado no caso, quando eu jogo o GC, né, eu sinto que ele trava um pouco mais o meu PC, mesmo com o Exit Lag, acaba demorando um pouco mais. Então, pelo menos aí no MM, o Exit Lag, ele tá rodando de boa. O Plessen na abertura acaba já encontrando a kill pra cima do Refresh, o Karyan faz a trade pra cima do Anarx, ele é o cara da W, já vem mandando o Flash. O Plessen pode avançar pelo corredor ainda. Aí, Vitinho, tá falando muito de Vavá, o cara do CSGO Fest vai ficar bravo. Ah, nem me fala, né, mano? Cara, eu dei sorte que ontem eu dividi a live em duas partes, né? Eu tive sorte que ontem eu dividi a live em duas partes, eu fiz a primeira live, fiz a publicidade do CSGO Fest, e à noite eu fiz outra live. E aí deu bom, porque acabou contando duas lives no mesmo dia, então isso me libera uma live na semana que vem. Porque eu tenho um contrato de número de lives por mês, né? Então isso me libera uma live na semana que vem, que provavelmente é a live do Camp de Vavá, de terça-feira, onde não vem ninguém, né? Beleza. Sem problema. Cress faz aqui o pra cima do Tessis, o Keryan consegue devolver. Estava eliminado a dava Smoke ali pelo Choques, o Jushi já vem mandando bala, acaba sendo eliminado o Jushi. Encontra aqui o no Plessen. Pina mais, Nilba. Delivery de pontos aqui pro time da Heroic, né? Olha como tá puto, tá... Meu Deus do céu, nossa senhora. É. Saquei, 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 PH, saquei. A gente vai dar uma olhada. O PH, sabe qual é o pior de tudo, velho? Você fala que eu sou bom, mas perco porque eu jogo lagado. Mano, eu tô jogando aqui na Europa e eu só tô perdendo também, velho. Tá sendo abalo demais ultimamente. Tá sendo abalo. Boa, pó limpinho. Bora, tamo junto. Vem o Choques, faz abertura pra cima do Staven, já encontrou a primeira eliminação. Plessen mesmo cego, levou o Tessis. Olha o Refresh. Olha o Refresh. Que isso, Cress? Bala cremosa pra cima dele. Bala cremosíssima pra cima dele. Cara, o último MM que eu joguei aqui na Europa eu tiltei, viu, PH? Eu tiltei, cara. Tinha um timinho, tinha três jogadores, tá ligado? Que tavam de clãzinho. E aí tava eu e um outro random, né? E... E aí eu não lembro direito porque eu tava no Bomb B e tinha dois caras lá mais o random no Bomb A. Ele fez alguma coisa que os caras não gostou direto no pistol, velho. Direto no pistol. E era todo o round, mano, que liberava, eles estavam tentando quicar esse random, tá ligado? E aí começavam a xingar, a dar bala e não sei o que lá e pau, não sei o que. E aí o random se cansou, deu kit e aí a gente ficou jogando com um a menos. Acho que é a segunda metade inteira, velho. Segunda metade inteira, mano. Se eu não me engano eu matei 32 e perdemos ainda, cara. E os caras se xingavam e começavam a falar e aí chamavam o cara de virgem, de noob, não sei o que lá, não sei o que lá. E o cara puto, tá ligado? Aí no final das contas o cara deu uns tiros, matou um do nosso time e quitou, velho. E aí foi sua bala e os caras do outro time eram bons, mano. Aí já não tinha como, velho. Salve, Gabriel! Salve, Gabriel! Beleza, bora. A equipe da Heroic tá ganhando de 3x2. Lembrando que aqui, esse mapa, quanto mais rounds de ITR você faz, mais vantagem você tem, né? Em 5 rounds disputados, a Finest já ganhou 2. Coloca a Heroic com armamento agora sujeito a derrotas. Testes e Staven de Desert Eagle, o Refresh vem de MP4, a AWP na mão do Karyan e McFimose, M4Fimose na mão do Jushi. Armamento completo pra Finest, só faltou a AWP no Anarkis. Exatamente, velho. Exatamente. Tem gente que tá ali só pra trollar, velho. É foda. Porque tem vezes que você não tem tempo, né, mano? Você vai poder jogar, sei lá, umas 2, 3 partidas no máximo e aí você já pega de primeiro. Um cara desse você já fala, mano, já tô puto já, velho. Já tô puto. Karyan faz a kill pra cima do Plessing. Já garante a vantagem pro seu time mesmo nessa desvantagem de armamentos. Vem aqui segurando o spray. O Anarkis encontrou a kill pra cima do Tessis. Ameaçou avançar o Karyan. No final das contas ele acaba recuando. Vem bug pra cima dele, mas acaba não pegando a flecha. Solta a smoke. Mais uma bangzinha. O Shock está olhando pra ver se alguém vem pelas costas. E o Karyan é o cara que vai marcar solo esse bombe A. E vai ser na dele. Os outros 3 jogadores estão lá no B. Ih, rapá. Karyan falou, não é ali não. Não é ali não. Nossa senhora. Eles foram muito beitados, velho. De alguma maneira o Karyan ficou falando, é aí, não é aí, é aí, não é aí. Ele voltou, tomou bala. Não tinha o que fazer. Aqui já vai ser considerado ponto pra final. A não ser que o Staven faça uma abertura boa. Junto com o Refresh. Segura o spray. Refresh no pulante. Leva o Anarkis. Vai ter uma WP e uma K. Bom. Pode ir pra cima porque tem defuse. Pode ir pra cima porque tem defuse. Ih, ó o Kreas nas costas. Ó o Kreas nas costas. O cara que tava no B. Armando pra cima de geral. Ele segura o spray. Manda a bala no Staven. Leva o Refresh também. Guardaram o armamento. Mas no final das contas entregaram o esjucho. Faz aqui o pra cima do Kreas. Ele vai guardar aquela W. Onde tava a W? E aqui é ponto pra Finanzt. 3x3, família. Interessante aqui, né? Bom, 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 bom. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Fala, Davizinho Exclamação super sorteio É isso, mano, exclamação super sorteio Super sorteio é pra depositantes do Hellcase, viu? Caraca Peraí, 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 peraí Tá certo Mínimo de 5 dólares pra depositar, viu? Davizinho, Adrenaline, RL Salve, meu parceiro Tamo junto, é nóis Obrigado pelo seu follow, meu mano E tem o exclamação sorteio Se bater 100 inscritos, tem sorteio lá no YouTube Beleza? Só clicar ali no link, dar o followzão Tamo próximo, falta pouca gente pra bater Mano, dei follow e não recebi os 350 J points Fazer o seguinte Ó, exclamação ADD points 350 pro Davizinho Agora recebeu E recebeu mais 350 Pronto, bônus pra você, meu amigo Tamo junto Aproveita que a gente também tá fazendo o rerun Durante, é... Depois das lives, tá? Dá pra você deixar um farmzão A loja é boa A lojinha tá God Tizito aí comandando a loja Ganhou mais 700, né? Valeu demais, né? Lojinha renovada todo dia 1º e todo dia 16 Não reseta pontos, hein? Tamo junto, meu mano Fica tranquilo, viu? Opa Ó lá E... 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 Ah... Quase Quase Opa Tem foguinho Tem foguinho, senhores Tem sim, senhor Mostraram o stage Finalmente, né, cara? Exclamação loja É isso aí, velho É isso aí É isso aí Skill Falei certo Skill BRTT Tamo junto Bora Beleza E aqui a finest Passa na frente, né? Maravilha, pô Tamo junto Obrigado demais aí Pela força, Davi É nóis, meu mano Subzão no Alan Zoca Pô, eu também sou sub nele, velho O Alan é God demais, né, cara? Bom, vamos lá Tessis Staven Isjush De M4 Fimosi Refresh Guardou aquela casinha Alqueira Puxou a WP Colete 1 E Smoke Isjush Já recua Antes que ele tome Alguma bala perdida Por ali, né, mano? O sub do Prime Vai vir aqui Só esquecer a senha Mas... Ficar tranquilo, mano Ficar tranquilo Lembrando que tem sorteio de sub Também todo mês, tá? Não é só pelo farm, beleza? Exclamação sub Aí, vocês acompanham Mês passado Acho que foram 23 ganhadores Esse mês A gente tá A gente bateu o recorde, né? Então eu tô pensando em fazer Umas 25 skins Ih Vazou E no mês que vem Eu prometo que o sorteio de subs Do mês que vem Vai ser God Vou tentar trazer 30 skins no mês que vem, viu? Travou Ah, não acredito Bora! Meu Deus do céu Meu Deus do céu É sempre assim Ih, será que hoje vai cair, mano? Igual ontem? Pera A gente resolve isso aqui agora Peraí, 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 peraí Peraí, porque normalmente A live que não cai É essa Ó É, tá vendo? Essa aqui não cai nunca, velho Isso aqui não cai nunca Enquanto eu espero Opa Voltou, 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 voltou Voltou Voltou, vamos Eu lembro que há um tempo atrás Não tinha muita gente assim na sua live Eu vim a ver por divulgação no Insta Eu acho Pode ser Pode ser, pode ser Pode ser, cara A live tá crescendo Mas assim, a gente ainda não tá É, não estamos estabilizados Sabe, assim Eu não posso falar pra você que agora somos uma live de 100 pessoas Porque tem dias que a gente bate 30, né? Então E tem meses que tá indo ruim E os últimos dois meses realmente tá sido bom É, isso é É uma coisa boa Mas eu não Não sei te falar Se é só por campo Se é por divulgação Mas a gente vai tentando, né? Vamos tentando Fiz bastante propaganda pra esse campeonato da Pinnacle Pode ser que tenha gente vindo por ele também Não tenho certeza Exato, exato Não posso parar, né, Davi? Porque agora é meu único trampo Agora é meu único trampo Fazer live Blessing Faz aqui o pra cima do Test A Finest te meteu aqui o quinto round E já tá vindo bom em direção ao seu sexto round aqui O Twist, leva os Jush Narquiz Preparando já o utilitário O Twist encontrou mais uma eliminação Ele já tem um spot pra cima do Staven O Kiren ainda tá esperando pra ver se vem alguém pelas costas Oremos Oremos, mano, oremos Aí já era, né? C4 tá no chão Staven tá meado Recuando Vendo se encontra alguém pelas costas E pior que tem gente ali embaixo Ele tem que tomar cuidado Bom, apesar que acabou de subir Cara, deixa eu só mandar mensagem aqui Que porra de meta pra cabelo rosa é essa, meu consagrado O KG É uma meta Que se... Tudo bem que, ó Sou calvo, né? Mas, pô Tem barba, tem pelo no peito No toba Sei lá, mano Bateu a meta Eu pinto tudo de rosa C4 explodiu Tô aprendendo, hein? Tô aprendendo Meteram o efeito de luzes Explosão Não é não, pô? A gente pinta barba aqui, ó Também não tem muita barba, né, velho? Toba rosado O problema é que vocês vão ter que acreditar que eu pintei, né? Se não, eu vou ter que abrir um OnlyFans só pra mostrar lá no... No site Falar, ó, tá aqui, ó Promessa é dívida Toba rosado Traz a insulina aqui O Vitinho tá louco Vai virar o Barney Vai virar o Barney, pô Tessis Faz a kill pra cima do Plesser Contra uma eliminação importante O Anarx, ele tá ainda ali Vai avançando pelo corredor O Twist também Solta a Molotov Acaba fazendo o spot O Twist avança Pega o Tessis Cajun caiu pro Anarx É o Robotnik Robotnik da Finest Fez a abertura Acabou encontrando uma bala ainda pra cima do Refresh Deu uma tagada absurda Estava em erra a bala Leva o segundo Pelo menos o Twist caiu Tá no 3x2 ainda C4 vai rodando Divagarzinho Divagarzinho subindo a rampa Vacilou Vacilou Fez barulho Cres Deu a cara Subiu Faz a eliminação E agora é só o Jushi Tá vindo pelas costas Mas ele precisava acelerar um pouco Porque o Anarx vai fazer a abertura E vai pegar ele Põe na tela do Anarx Pra gente ver onde ele tá mirando Caralho O cara é rápido, hein Fala do Robotnik, meu amigo Toca Aí Toca Exclamação OnlyFans Tiraram? Pô, o que que tinha no Exclamação OnlyFans? Eu não lembro, cara Horrível, porém Horrível, porém Um dos favoritos A ganhar esse camp, né Começou perdendo A primeira partida Mas ainda é um dos favoritos O Jushi acabou Dando uma bala Pra cima do Cres Pois é, né, mano Tomei timeout Me motiva o troll Ai, cara O que aconteceu, João? Karyan Leva o Twist Eliminado pelo Shox Ô, ô Ô, Davi Não falei o do Da Heroic De Tio Tato Contigo, hein, mano Relaxa Só tô falando que eles são Um dos favoritos, né Nesse Nesse camping Mas a Big surpreendeu muito A Big surpreendeu Então Abertura do Refresh E agora, Narquiz? E agora, Narquiz? Pega o Refresh de lado Ó lá, vamos Let's go, guys Let's go, guys É isso É isso Ah, que abalo, pô Deixa eu ver uma coisa Peraí O que é isso Que é isso Deixa eu só Porque tem um pedido Aqui Peraí Só minutos, senhores Que eu tô aqui numa Numa tela de De suporte Peraí Let's go, guys É isso Sonic tá fugindo, mano De 1 a 100 De 1 a 100 Probabilidade de criar Um OnlyFans Cara 100% Eu posso criar um OnlyFans A qualquer momento A questão vai ser O que que eu vou postar lá Né O que que eu vou postar lá Quando o dia Aqui aí, ó Eu deixo uns 2 meses Aí as unhas do pé Sem cortar E eu posto O pack do pezinho Tá ligado Né, não? Pack do pezinho A galera A galera A galera realmente Vai ter que pagar O OnlyFans Pra ver um conteúdo Diferenciado Não vai ser nada Do que você vai ver No OnlyFans Né, cara Os Juxi Leva o Krasi Aqui é ponto Dos contra-terroristas Da Heroic Pô, mano Mas a Finest Tem um patrocínio Da Pizza Hut Né, cara É injusto Eles serem eliminados Hoje, né? É injusto Eles serem eliminados Hoje, velho Deixa eu ver Só um segundo, família Tô respondendo aqui Um chat de suporte Peraí Vamos lá Foto usando um fio dental Cravado Caralho, mano O problema vai ser Achar um fio dental Desse tamanho Né, velho Pô, tem que fazer Tem que usar A cortina de casa Né, velho Ih, ah Voltou Beleza Anarx Anarx Já encontrou A primeira eliminação Pra cima Do refresh Tessis Leva o choque Suplessem Foi eliminado Na abertura Que isso Anarx Errou Tira Ué Ué Ah, não Velho Nossa Entrega Heroic Pelo amor De Deus Que que é isso Cara Nossa Senhora Mano O Robotnik Está um fire Velho Meu Deus Do céu Cara Que abalo Que abalo Demais E o José Roberto Lá no YouTube Falou O iFood Vai patrocinar Imperial Melhores entregas De jogos Também Né, cara Que abalo Ontem foi Foda Ontem foi Foda Entrega Nilba Né, mano Quase que ele Leva ainda Esse round O pior Foi o tempo Que ele demorou Cara Ele deu tiro De AW Errou Tiro de AW Pensou 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 Puxou E ainda Fez o O rolê Bom, beleza A esposa já chegou Também Sai Bom, vamos lá É... Esposa chegou o fim da live Não, não, não Fica tranquilo Hoje ainda tem chão Hoje ainda tem chão Ainda mais aqui com cara de terceiro mapa Nossa, tem muita narração ainda hoje Beleza Munesse, os Jushu Keren já foram eliminados Tem aí o Tessis e o Refresh O Staven tá de AK-47 Mano Olha essas balas que o pessoal do Herói Que tá errando, cara Jogamos uma de CS ontem Incrível como o MX afunda o time O que aconteceu, Ed? Tá, o Refresh aqui não tem muito o que fazer Ele vai guardar É incrível como o MX afunda o time E depois fica mandando clipe no Discord Ô, Tizito Mas eu também faço isso, Tizito Eu faço uma jogada boa Que a primeira coisa que eu faço Clipa Né, não? Tem que ser assim, pô Tá maluco? Beleza E, rapaziada Eu achei que aqui já tinha acabado, né, mano? Mas, pelo visto 9x5 pra Finest Tizito A minha pergunta pra você E pra galera do chat E aí? Vai ter terceiro mapa? Nossa, a Gaizinha Não pede Que iriam, cara Vamos lá O Shox faz aqui o pra cima do Stabin Refresh, leva o Twist Tamo no 3x2 Que é isso? O Shox leva dois jogadores na Smoke Meu Deus do céu Tesses de AWP Os Justes de AK-47 Eles estão olhando pra ver O que vai acontecer Justes Faz aqui o pra cima do Cres Agora é só o Shox Ele que tá lá no 2x1 Ele tem a C4 plantada Só que acho que ele não imagina O jogador que tá vindo pelas costas Aquilo já foi feito Pra cima dos Justes E vem no avanço Ele leva o Tessis 10x5 O que que é isso? Vamos, let's go, guys Let's go, man Let's go É isso, cara Meu Deus do céu, velho GG demais, né, cara? Nossa senhora, velho GG demais Deixa eu só pegar isso aqui Pararapapá Parapapá Papapá Papararam Pararapapá Tá Beleza Aparentemente aqui O meu atendimento no suporte Não sei se deu certo ou não Vou descobrir daqui a pouco O Justes faz o avanço Já vem mandando bala Glock pra cima do Cres Ele continua correndo É o Tessis Tá aqui no meio do Bomb Já tem informação Ele já pega a info Sabe que tem no cimento Tem dentro do site Agora fica fácil Pra eles fazerem esse avanço Ele vem segurando a eliminação Só que o Anarquise Acaba levando a melhor O Justes faz a trade Pra cima deles E a Bomb tá indo lá Pro Bomb B C4 no chão Olha só O que tá fazendo O Justes lá naquele Naquele Bomb E o Garos Karatá Ué 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 O que que tá acontecendo Peraí Mas a C4 tá aqui Ou não tá, mano O que que aconteceu E agora é só o choque Sozinho no mundo A herói que vem Num pistol absurdo Agora, hein, cara Ai Ai Nossa Nossa Mais um Olhou pra trás Vai, vem aqui Pelas costas Ele Vem com o Staven Ele tenta virar rápido Que é isso, mano Ô O que que o cara fez Ali no Bomb A, hein Meus manos O que que esse cara fez No Bomb A Tá maluco O que é que Ó o Robotnik Só um segundo Família Pronto Estamos de volta E aqui voltamos No, né Mais um pontinho Ponto rápido Pelo visto, né Porque não deu pra eu falar nada Ih, pediu pausa Pediu pausa Não aguentou Showman Underline Twitch Salve, Victor Canal cresceu Em parabéns Sucesso Não sei se você lembra De mim Mas morei em Ilheida E assisti a seu canal Bem no comecinho Quando você jogava Com seu filho Que é isso Showman Caramba, mano O pior é que agora Eu não vou Não vou lembrar mesmo Mas se você Ah, mas peraí Você morava em Ilheida Tinha o Leg também O Leg e o irmão dele O Gustavo God, né, mano God Cara Crescemos bastante Crescemos bastante Tamo ainda na Instáveis, né Mas tamo aí Na correria Valeu, mano Que bom que você colou aí, cara Seja bem-vindo Espero que você curta aí a transmissão Vamos nessa Mó vontade de dar um tapa Naquela careca, né Não, Paulo Tem que dar uma lustrada primeiro, né E ó Ih Já era Vem um Anarques Tomando Molotov De todo lado Senhor do fogo, né, cara Molo de um lado Molo do outro Ok Choques Procurando eliminação Que isso Meu Deus do céu Olha a pinada do Twist O Plessy ainda vem aqui Fazendo eliminação Acabou morrendo Parece que foi na Molo Mas não sei se foi na Molo Não sei o que aconteceu Beleza O herói que vem fazendo avanço Tá no 3x3 Vai tentando ganhar o domínio Tentando ganhar o domínio Do Bomb Site B Ô Showman Como é que tá o O clima aí Em Leida, velho Porque eu vou falar pra você Aqui tá absurdo demais, mano Tá muito quente Cresce Faz eliminação Pra cima do Do Refresh E aqui o último ponto Já garantindo aqui O seu 11º round Pra equipe Da Finest Em busca do seu Primeiro mapa, né, mano Confirmando o seu Mapa de escolha Já seria Uma performance Boa contra o herói Que é um dos favoritos Aqui desse campeonato Caralho Ô Pauline Imagina E Imagina Uma cera Nesse Nessa Careca Careca, velho O fogão Ia ficar Tinindo, né, velho Parecia um Holofote Pesce Ia fazer um avanço Acaba vindo Smoke Olha o Cresce Confirmando Seus disparos Tentando encontrar Uma eliminação Através da Smoke Até o momento Ninguém Já são Quatro jogadores Da equipe da Finest Dentro do Bombear Só que vai ser Uma tarefa difícil Eles tem que Meter o fake Vem o Cresce Segura o spray Leva o Tess O Crenen foi eliminado Também Acaba caindo Just Confirma Eliminação Pra cima deles Só que tem Ainda Mais um jogador Eu acho Que era Quem foi que fez A última kill Acabei não pegando A info Acabou saindo Tanto nome ali Que eu não peguei Mas eu acho Que foi o Pless Tá maluco Depois taca Ali o tapa É Creu Beleza Meu Deus Meu cachorro Tá absurdo Cara 12 pra Finest 7 pra Herói Que deixa agora Os dinamarqueses Aqui com Um armamento Extremamente Terrível Que vai ter que ser A base da explosão Vai tirando a mira Pra cima do primeiro O Tess Já confirmou A eliminação Pra cima do Twist O Shox Segura o spray De MP Foda se ele Leva o Jux O Refresh Cai também Crenen consegue Já uma trade A base da P250 O problema é que Vem o Molotov E a C4 Ainda tá ali no chão Eles vão soltar a He O Crenen recupera Uma M4 Ele manda a bala Pra cima do primeiro Vem o Shox Tentando mandar a bala Através da Smoke Vai soltar a Molotov Ih Ei Ué Alô O que aconteceu Olha só a bala Que o Shox Manda pra cima do Crenen O Staven Consegue devolver E agora Traz esse round Pra um X1 Tirando quatro armas Da equipe da Finest Cadê a M4A1 Cadê a M4A1 Crenen Aí Pronto Aí Isso Achou Achou E Pera Pera Tem quarenta segundos Tem quarenta segundos O Staven Tá indo O Staven Tá indo Certinho Na do Do Anarquise Será que é uma boa E agora Rapaz Olha isso Olha isso O Staven Rodou 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 Foi pro B Vai meter o plant O Anarquise Ele tá na Tá na escada Fez o avanço Mas já não encontrou nada Já foi espotado O som acabou entregando ele Ele faz abertura E o Anarquise Tenta levar melhor Mas o Staven Garante a eliminação Let's go guys Let's go That's it my friend Olha lá Que isso Que isso Que isso O cara Tá pistola Demais Na moral Jogar um campzão Desse Nível Deve ser Absurdo Deve ser muito bom Exatamente Xomei Mano Tá Tá osso A gente já teve Se eu não me engano No início Do mês de maio A gente teve aí Dias Aonde Três ou quatro dias Seguidos Cara Foi batendo recorde De temperatura Aqui na Espanha Depois deu uma diminuída No No calor Mas agora Já tá começando de novo Estamos chegando perto de De julho Vai ficando complicado O Plessen faz aqui Pra cima do Tessis O Keren foi eliminado também Sim, tem uma galera agora Conheço uma galera Que mora em Lisboa Ué Tem um corpo se batendo por ali O Keren O Staven Captura o Plessen Anarquise e Shox O setup double up Fez efeito Sobra apenas o Staven Agora no 3x1 Ele vai ter que encarar O Kress Tá do lado dele O Shox Também tá de AW Por ali Só que tá sem o domínio Da C4 Tem que tentar encontrar A eliminação Fazer esse clutch Só que ele vai ser Pego de lado De algum dos lados Absurdo Vai ser quando liberar O OnlyFans Confia E aqui o Kress Confirma 14º round Olha só A Vertigozinha Que tá jogando A Finest Jogando fino Vai botando Herói aqui no bolso Tá empolgado ali Né mano Que é isso hein Fala deles Avanço rápido Bala pra cima deles O Kress Não te flash Conseguiu levar o refresh O Just faz a trade Acabou caindo pro Twists Através De uma linda De uma varada Mas ainda tem Tessas e Staven O Kayden Vem segurando o spray O Tessas acaba errando O Twists faz a kill Pra cima dele O Staven consegue Mandar bala na trade Só que ainda tem O 3x2 Setup double up Por aqui Eles vão ter que passar Pra fazer o plant Da bomba E o problema é que Já tem a WP cravado Tem a WP vindo pelas costas E tem o jogador Ainda pelo meio Que é o Plessen Setup double up Punindo bastante Aqui a equipe da Heroic O Staven ainda Fica de olho pelas costas Pra ver se vem alguém Enquanto o Kayden Fica de olho por cima Ele vai fazer o avanço O ideal Seria ele pegar A Molo Ué Onde que você vai fazer Essa Molo Tá Tá beleza Olha lá Preparando utilitários Preparando utilitários Já veio a primeira Molo A Smoke aconteceu também Tem como fazer a passagem O Shox teria que Meio que imaginar O time Nossa Ficou gap Ficou gap Nossa Que bala Meu amigo E ainda tinha o Plessen Pra dar a cobertura Olha só O round Que meteu A equipe da Finest Senhores E aqui Aqui acabou né Vamos de terceiro mapa Vamos de terceiro mapa Salve Ninão Que que é isso Senhores Jogaram bem demais Agora viu Setup Double Alp Parando o herói Que pediu pausa ainda Pra tentar encarar O último round Valeu pilhadão Tamo junto meu rei É nóis Ó Se tiver sem som Valeu Tamo junto meu querido Ô Ninão Ô Ninão Ninão Mano Adivinha Pra que marca Que eu mandei E-mail ontem Tentando conseguir Um patrocínio Ou uma parceria Ah Você tá com som Hoje Então tá got Eu duvido Você adivinhar Ninão Duvido Se você adivinhar 500 pontos Pro chat Ó a responsa Que você tem Que filha da puta Né Cresce Leva o testes O Kiren Foi eliminado Também Nesse avanço rápido Acabou levando a melhor Pois é OnlyFans Seria uma boa Né Choque saindo a lá O Steven O Zushi foi eliminado Olha só A pressão Pra cima do Refresh Exigimos pontos agora Pois é Já mandei Já mandei Já mandei Mando Se eu conseguir Eu mando Porque eu fui atrás Só porque eu lembrei Que tu falou E o Twists Confirma 16x7 Ponto Opa Aqui Ponto E Mapa Pra equipe Da Da Finest Jogaram muito Eles jogaram bem agora Não pode falar nada não Os cara mereceu Jogaram demais Demais Dibais Dibais Dibais